O brunch, ah, eu adoro, eu te falei antes em off, né? Sim. Que eu adoro o brunch. E aí, meu amor, muito obrigado por ter vindo. Sim, obrigada a você por me receber. Bom, o brunch, para quem não sabe, minhas crianças, é uma refeição de origem britânica, que combina o café da manhã, no caso, o breakfast, com o almoço que é chamado de lunch, ou seja, brunch. E quem explica tudo, e mais um pouco, é a chefe Thaís Novaes, essa bonitinha, que vem ver o que ela trouxe. Explica, meu amor, o que você trouxe aí? Então, aqui a gente tem... Lá a gente faz variações, mistura tudo. Temos desde sonho salgado. Pode deixar que eu vou pegar isso, já, já. Leva porco, maionese de wasabi. Os nossos recheios de sonho são diferentes. Ali, no caso, é um sonho de lavanda. Uau! É, aí temos um iogurte, salada de frutas, uns ovos mexidos. Gosto muito. Com presunto royale, queijo brie. Ali temos bolos. Bolinho de que aquilo ali, Thaís? Laranja, com papoula e cenoura. Tá. Croissants, pães, que a gente faz... Frutas, tudo... Ovos, enfim. Sim. Você vai fazer tudo isso aqui? Vou, vou sim. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa. Pra esse horário, eu acho que essa é a gastronomia perfeita. Combina bastante. Ah, mas sem dúvida. Agora, dizem, não sei se é verdade, que o brunch é um cardápio democrático. Totalmente. O que que significa isso? Lá a gente serve até hambúrguer no café da manhã, se o pessoal quiser. É lógico, é lógico. E aí a gente passa o dia inteiro, né, assim, das oito da manhã até o último cliente servir no brunch o dia todo. Uau! E aí a pessoa pode... O dia todo, o brunch? O dia todo, o dia todo lá. A pessoa escolhe o que quer comer e pode fazer a mistura que quiser. A gente não tem um menu definido pra... como um combo. A pessoa escolhe o que ela quer. Então eu posso me divertir aqui à vontade? Pode sim. O que você vai ver como vai acontecer. O que que não pode faltar até no brunch? Ovos beneditinos, ovos mexidos... Bom... Omelete... Vamos explicar o que é um ovo beneditino, porque, olha, vou dizer, ovos benedict, ou ovos beneditino, é até tese de formatura de faculdade. Sim. Explica como é que você faz um ovos beneditino. Geralmente ele vai com um pão mais amanteigado na base, leva ovos poché, um creme holandês, que é feito à base de manteiga e gemas, redução de vinagre, pimenta, um toquinho de limão. E pode dar pro Rony, que ele adora. Agora, a que você atribui esse sucesso? Porque o brunch hoje, Thais, virou um sucesso. Sim. No nosso país. É um brunch. Não, não é um brunch. Eu gostaria de ter um brunch. Tudo é brunch agora, né? O que você acha que motivou esse sucesso, que popularizaram o brunch? Eu acho que, primeiro, o pessoal come muito com os olhos e a comida do café da manhã, ela é bonita de se ver. E eu acho que isso foi, com essa moda de redes sociais e tudo, eu acho que foi popularizando e aí o pessoal começou a pesquisar, começou a conhecer e foi se apaixonando. Porque, ah, aquele ditado, né, que é a refeição mais importante do dia, é o café da manhã. Sim. Como é que é? De manhã você come como um rei, não é isso? Isso. Depois você almoça como um príncipe e janta como um mendigo. Isso, é isso. Eu acho que começou a fazer sentido agora, é isso. Então, essa é a refeição mais importante que existe, né? Sim. Você falou de café da manhã e eu também. Qual é a diferença do café da manhã pro brunch? O brunch, ele tem essa pegada que vai misturar as duas refeições, né? Tanto o café da manhã quanto o almoço. Então, e o café da manhã mesmo é aquela coisa mais básica que a gente tá acostumado, que é o café preto, o pãozinho na chapa e não mais que isso, geralmente. Uma saladinha de fruto, talvez. E já o brunch, não. Você pode comer um sonho, um hambúrguer, lá a gente serve um prato com rosbife e a pessoa pede um pão na chapa, um prato com rosbife, um café com leite, uma mimosa e vai misturando. Uau, parece o meu café da manhã. Eu não sei o que você está dizendo.